A visão da quebrada e olha o pipa que nós tá na mão, afi, e olha a lenda que tá aqui comigo, só ando com o artista agora, Trampo, ó, esse aqui é meu artista, menino Peterson, vai subir esse pipão hoje, será que você vai conseguir subir ele? Trampo, ó, quem viu os vídeos passados aí, ó, deixou o cachorro lá, o que aconteceu no vídeo passado, pai? Mano, duas varetas, as duas varetas do pipa quebrou, vamos ainda não vai morder nós não, não, o cachorro que tá ali, não é possível que ele vai morder nós, mas não foi nada possível o cachorrinho, deixa a gente passar suave, por favor, e essa visão, Trampo, peguei máquina trabalhando, suave, Doug, essa camisa aí é do Harry, Harry que usa só daí na maçã verde, mano, olha o que tá acontecendo aqui, Trampo, tão mexendo aqui, construindo, tirando barra, várias fitas, e o Betis que vai colocar, mano, se liga o Betis que tá, rapaziada, olha aquele fio, como tá balançando, será que vai estourar, rapaziada? Nem enverga muito, viado, não enverga não, enverga dos lados, enverga dos lados. Você vai envergar o seu, viado? Basta, vai estourar, rapaziada, não, enverga dos lados, boa, em marcha, rapaziadinha, mano, certeza vai estourar, vídeo passado quebrou duas varetas de madeira, tropa, se iniciando mais um videozão aí, mano, o Betis que vai soltar o pipa hoje, se inscreve no canal, deixa aquele likezinho, demorou? E marcha pro vídeo, tropa, se quer não, seja bem-vindo, comenta aí se você acha que vai quebrar essa aqui também, se vai estourar, porque o outro era menor que esse, e as varetas quebrou, tio? É. Era menor, né, parça? Quebrou as duas varetas, mano. Vamos. Ah, rapaziada, ó, meu estirante eu faço direto, tá ligado? Amarra ali embaixo, o Fabão aí, ele amarra no meio, ele amarra no meio e embaixo. E aí não tem, você tá ligado, né, João? Aí não tem problema de quebrar, teve uma vareta, entendeu? É, eu faço no direto, então, rapaziada, que eu não tenho muita paciência, não, mano. Os caras aqui fazem a... Não quebra? Não. Se quebrar, a responsável vai ser sua, hein? Acho que não. Mas o que é isso? O que ele tá fazendo? Tá no alto, o que ele tá afastado é da capacidade atura. Esquece. Passar um urubu, comer larinha, um avião, mano. Macho, atrapa. Aí, ó. Mano, eu meti, rapaziada. Botei por quatro linhas de nylon, mano. Caramba, hein? Uma só já não estoura, imagina quatro, galera. Quatro de nylon. Você é louco? Se uma só não estoura, imagina quatro linhas de nylon. Tem como estourar, não tem nem na faca. Nó de pescador. É. Como é que é o Lago Moraes? Macho, ó. Estirante é na resposta do Fabão também, ó. É isso aí. Eu nem queria. Esquece. Aí eu nunca fiz não, hein? Assim eu nunca fiz não. 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 Isso aí não, verdade. Isso aqui eu aprendi lá no Itaim, filho. Esquece. É. Aí tá certinho? Não é como que dá pra saber se tá certinho, Fabio. Mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. O Lago tem que tá aqui mais ou menos, né? Tá. Entendi. Entenderam, Trópio? Essa aí eu não sabia não. Vivendo e aprendendo, rapaziada. Aprendi agora. Olha aí, Fabio, como é que você fala isso aí? Você sabia se o Lago Mora... Aí, mano, vê essas ideias aí, pai. Já tem que tá aqui, ó. Não tá exatamente aqui, mas tem que tá aqui, ó. Aí tá... A gente provavelmente vai ficar em cima, mas vai ficar muito embaixo. E aí? Vamos colocar a nave, Trópio. Mano, tomara a Deus que esse aqui não quebre no alto igual quebrou o outro. O outro quebrou as duas varetas, pai, nada que subiu. Em cima, embaixo e pá! Trópio, o equipa tá pronto, mano. Calma aí, segura aí. O vestirante foi feito amarrado no meio. Eu enverguei só um pouquinho, como vocês podem ver, ó. O Rogério vai levar lá, ó. O Betis tá mandando rabiola aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Desembola aí, Trópio. Desembola aí, pai. Falei errado. Aí, já era. O Betis não embolou aqui, Trópio, ó. Marcha, mano, olha a visão. Calma aí, segura, segura. Segura que embolou tudo aqui, Trópio, mano. Ó o barco, tá. Ó o barrão aqui, mano. Vai. Estica, estica, estica. Vai subir já? Marcha. A nave, filho. Que é nave, né? A gente tem essa nave, Trópio. Já deixa o like, rapaziada. Merece like. Tá no alto, meu orelhinha. Pipão é orelhinha de um M, rapaziada. Isso aí, ó. Esse aí tá bonito, hein? Rabiola, ó. Hã? Não vou pedir. Esquece, isso aí tá bonito. Vamos pra lá, voltar pra lá. Mano, tá mó barrão aqui, Trópio. Volta essa garotilha. E aí, ficou chave, pai? O dele, ó. O dele tá tombando, batendo. Olha lá, ó. Tá deitando, porque ele não amarrou não embaixo. A barra não amarrou embaixo, olha lá. Tá vendo? Pode ir pá. Olha lá, viu? O dele tá direto, né? Olha lá, isso. Tá direto? Tá, tá direto. O dele, tá. Bom, mas essas vareitas aqui desse pico, ó, tá? Tá confiado, rapaziada, pô. O Pichão meteu linha no meu pico, olha lá, rapaziada. Vai entrar na linha do menor, vai entrar na linha do menor. E aí, Júnior? Caramba, o que robô, hein? Mano, meu pão tá lá embaixo, Trópio. O Pichão tá metindo linha na minha análise. Não mete mais linha, não. A gente mete linha, sabe? Ih, já sumi. Tá com cinco metros grandes, já. Que tem linha, filho? Que tem linha, pai? Que tem linha com força, filho? Olha o meu pipa lá embaixo, Trópio. Você é louco, filho. Pega aí, pega aí, Pabllo. Pega aí, vai entrar na linha do menor. Mano, por causa do moleque, ele tá bem ali, Trópio. Vamos entrar na linha dele. Tá com força, Pets? A cara do Pets. Deixa ali, olha lá. Ó, o Pets tá conseguindo. Mano, olha o vento como é que tá, Trópio. Olha ali, eu vim falando, putzão. Mano, ó, moleque, ali, aí, moleque. Olha ali, aí, tá com chilena, pai? Vamos tomar cuidado aí. Ó, toma cuidado aí. Toma cuidado que a nave tá no alto. Mano, a gente quer ficar mais bonito, Trópio. Descarrega, descarrega. Ele meio que deu uma envergadona, tá ligado? Descarrega. Olha lá, olha o bagulho, onde que tá já? Ah, pra nem cuidar as coisas, ele deu boa. Pegar o que eu fiz. Mas eu tô metendo ali, aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aham. Tá, calma aí, mas... Tem que ficar naquela madeira, aí, tá? Tem que ficar na vacação, aí. Ó o bagulho descendo. Bota pra descer aí, Trópio. É louco, é. Muito bom. Ó, o retorno dele. Cê é louco, Trópio. Mas e o que você tá com a chilena? Ai, cara, isso. Carrega. É nave, cara. Não, pra graça, a graça é passar perto a árvore, quase. Vou carregar lá no Moraes. Mano, eu tô sentindo que vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não vai nada, Fábio. Não tem que ficar, ó. Olha isso aí, mano. Deixa longe, deixa longe, mano. Pô, assim, pra fazer pegar barriga, ó. Ó a força agora, Fábio. Tá com força, pô. Muita força, mano. Caramba, cara. Então, ó, Pedro, se você é o pipeiro do bagulho. O bagulho dá pique, tocar violão, os barulhinhos, os barulhinhos, ó. O bagulho dá pique, ó. O bagulho dá pra descer no carro. Cadê? Eu também, velho. Olha lá, troca, pede espontas pra descer. Vamos lá, vamos lá. Mano, o bagulho tá muito longe. Vou puxar, calma. Márcia, vamos enrolar. Enrola direto aqui, parça. Não, 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 melhor não. Melhor não? Então vai enrolando aí, parça. Vai enrolando aí. Ó, o Rogério vai enrolando enquanto o pet vai puxando. Mano, o bagulho tá muito longe, troca. Vai enrolando aí, pai. Mano, eu duvido que vocês vão conseguir tirar a pipa do alto só puxando assim, mano. Comenta aí, rapaziada. Já comenta aí, mano, o que você achou do pipa. Deixa muito like. Deixa muito like aí, se inscreve no canal, se você quer novo. Seja muito bem-vindo. Colamos aqui pra hipnar, mano, do morrão, rapaziada. Então, mano, fidelizando o like. Olha o tanto de máquina. Vou apundar um pipa lá dentro daquele caminhão. E os menores, e os menores, e os menores. Vou dar um salve neles aí. Vem, 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 enrolando. Vem, 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 enrolando. Ó, o cara vai enrolando. Salve. Já sujei meu pé todo, mano. Vou falar pra vocês, já tô com o pé todo preto. E aí, o Luquinhas? É o Igor. Acertei? Acertei. Acertei dos dois? Esquece. Tá vendo que eu tô com a memória boa, troca? Esse moleque gostou pra colar nós da outra vez lá. Esse aqui tomou o relo uma vez, cortou uma vez. Esse aqui eu não lembro. Ah, esse aqui nós não finalizamos o relo, né, pai? Verdade. Oi. Olha o pé do pé, desse preto. Mano. Ficando de pé. Ficando de pé, rapidão. Vamos ver se nós conseguimos tirar esse pipão do alto agora, ó. A missão era colocar. Agora a missão é tentar tirar do alto, porque o Luquinha tá com força, hein? Olha lá, o Luquinha tá lá embaixo, ó. E se eu subir em cima de um caminhão daquele ali, troca? Pra entrar, pô. Sim, sim. Márcia, vamos tentar tirar aqui, rapaz. Já voto com você. Aí, troca. Olha o pai, saindo do alto. Amei. Esse aqui é a pipa-chave, filho. Pensei que ele ia ficar mais chave no alto, mano. Se tivesse com a piola na maior, ele ia ficar mais bonito. Mas tá aí a nave, ó. Esqueça, bebê. Esqueça tudo, Pédi. Ai, Calica. Aff, logo chega a murcha, esquece só a madeira, hein, troca. Tá o Pédi querendo colocar. Gostou, pai, do pipão? Nós moleque brigando. Eu não vou falar nada, rapaziada. Ele quer se carregar. Ele quer tirar do alto, direto na carretera. Esqueça. Esqueça tudo, Pai. A carretera é sujou, mano. Gostou? Gostou, Pai? Trapa. Vou ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se divertido. Mano, acabou que o vento tava muito forte. Eu achei que em qualquer momento o pipa ia estourar no alto. Mas deu tudo certo. Vídeo passado, as duas varetas quebrou de madeira, mano. Eu achei que essa ia quebrar também, mas deu tudo certo. Se gostou, deixa muito like aí. A meta de like é 2k de like. Fideliza no like. Se inscreve aí, vamos chegar em 100 mil inscritos, mano. Falta muito pouquinho. Só 2 mil pessoinhas, mas chega em 100k. Firmeza? E é isso, tropa. Menina Arana tá na casa. O bagulho tá sério. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí